Olá pessoal, meu nome é Marcelo Rovani, sou engenheiro de alimentos formado pela Universidade de Passo Fundo no final de 2006 e minha vida profissional começou também em 2006, atuando como estagiário no frigorífico, mais especificamente atuando na parte de rastrabilidade e reclamações de clientes. Então eu fui contratado logo na sequência, atuei com essas duas questões de rastrabilidade e reclamações por mais um período e na sequência trabalhei como líder de processo em diversos setores, como gestão de pessoas. Depois, a minha atuação foi uma área mais técnica, trabalhando com indicadores de processo, indicadores de produtividade, eficiência e rendimentos, também com gestão de gastos, com elaboração de orçamentos e essa parte de gestão de gastos. projetos. Por último, onde estou atuando atualmente é na parte de projetos, sendo que o mais relevante e que a gente está trabalhando até o momento é a implementação da indústria 4.0 em frigoríficos, um projeto que a gente acredita que vai mudar de patamar a empresa onde a gente atua, um projeto bem relevante. O recado que eu gostaria de deixar para vocês é que, pelo menos essa é a percepção que eu tenho, é que na indústria você tem a oportunidade de se desenvolver, se desenvolver como pessoa principalmente, porque você vai trabalhar com pessoas e você vai conseguir os resultados através das pessoas. Sem isso, você não vai conseguir ter sucesso profissional. Você vai ter a oportunidade de aprender a trabalhar sob pressão, trabalhar com softwares de gestão, aprender ferramentas de gestão. Então, a gente costuma dizer que é na indústria que as coisas acontecem. Então, para quem tiver oportunidade, quem tiver afinidade com indústrias, vale a pena, inclusive eu recomendo, atuação em estágios, para que vocês tenham uma noção da área de atuação. Também, a gente está paralelo à minha atividade de trabalhar no frigorífico. A gente começou um projeto, juntamente com a Marília Ups, minha sócia, em 2014, uma micro cervejaria artesanal. Então, em 2017, a gente conseguiu todas as habilitações necessárias para poder operar as questões ambientais, de corpo de bombeiros, do registro do Ministério da Agricultura. Então, a gente construiu uma fábrica, conseguiu habilitar e hoje a gente está produzindo com projetos para produzir maiores volumes. E tudo isso foi conquistado trabalhando em férias, em finais de semana, e após o expediente de trabalho. Então, a gente está atuando, estou atuando nesse momento, nessas duas questões no frigorífico e também tocando a nossa micro cervejaria. Deixo um abraço e um sucesso a todos aí. Até mais.